Hoje eu vou falar da relação do meu avô Yuakichi com Jiu-Jitsu. Os samurais eram os guerreiros de antigamente, do tempo feudal no Japão. E eles usavam uma espada chamada katana. Mas não era só o uso katana que eles praticavam. Eles praticavam uma luta marcial, uma luta de guerra, chamada Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é uma luta que não usa a espada e que depois foi adaptada para virar esporte e que acabou virando o judô. Meu avô tinha um problema na perna por causa da paralisia infantil que ele contraiu quando era criança. Por isso, ele mancava de uma perna. E no Jiu-Jitsu, ele optou por fazer uma modalidade que usava um bastão. Por que isso? Porque o bastão, ele poderia usar, inclusive, para caminhar, para ficar mais fácil a caminhada dele. Ele, em Hiroshima, foi aluno de um professor e ele era o melhor aluno dessa escola. Quando ele estava pensando em vir para o Brasil, ele conversou com a esposa do professor, porque o professor tinha já falecido. A esposa era viúva e tinha um filho que também praticava Jiu-Jitsu. Mas não era tão bom quanto o meu avô. Meu avô queria saber, da esposa do professor, se ela gostaria que ele tomasse conta da escola. Mas a esposa do professor falou que ia deixar a escola para o filho, apesar do meu avô saber que ele não era bom praticante de Jiu-Jitsu. Daí, o avô veio para o Brasil e estava lá em Garça, lá em Roça Grande, quando essa viúva do professor mandou uma carta pedindo para ele voltar para assumir a escola de Jiu-Jitsu. Mas ele não quis voltar, provavelmente porque ele ficou chateado da esposa do professor não ter reconhecido a capacidade dele. Depois disso, meu avô nunca mais praticou Jiu-Jitsu. Se vocês forem na casa da Tia Lúcia, podem pedir para a Tia Lúcia mostrar o diploma dele de formatura do Jiu-Jitsu. Mas o conhecimento que ele adquiriu com Jiu-Jitsu, ele usou em muita coisa. Lá em Hiroshima, toda vez que alguém afogava e ficava desacordada, inconsciente, meu avô era chamado para reanimar a pessoa. Muitas pessoas ele salvou do afogamento. E aqui no Brasil, ele praticava massagem e mocha, que no Japão chama Yaito. Que é um tipo de tratamento para dores reumáticas. Ok? Beijos! E aí Obrigado.